O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, chegou a Israel nesta sexta-feira para pressionar pelo aumento da ajuda humanitária na festa de Gaza. A visita acontece antes de uma votação do Conselho de Segurança da ONU sobre uma resolução apresentada por Washington que pede um cessar-fogo imediato. No Qatar, os mediadores do conflito também trabalham para alcançar um acordo de trégua de seis semanas entre Israel e Hamas, além da libertação dos reféns sequestrados pelo grupo islamista palestino e um aumento da ajuda humanitária para Gaza. Apesar da pressão, Israel mantém o plano de iniciar uma operação terrestre na cidade de Rafah, no extremo sul de Gaza, onde um milhão e meio de pessoas estão aglomeradas, a maioria deslocadas pelo conflito iniciado em 7 de outubro. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, com quem Blinken se reuniu em Tel Aviv, afirma que uma ofensiva contra a cidade localizada na fronteira com o Egito é necessária para acabar com o último reduto do movimento islamista. Em sua sexta viagem ao Oriente Médio desde o início da guerra, Blinken declarou no Egito que uma grande operação contra Rafah seria um erro e que existem maneiras melhores de enfrentar a ameaça do Hamas.